Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Estamos hoje aqui na cidade de São Paulo, na capital, no Braz. E hoje vocês vão encontrar aí os melhores fornecedores, os melhores fabricantes da feirinha da Curcord. Olha só lá atrás, tá ok? Mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu vou levar para vocês aí a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja escrito com o sininho ativo, para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes, com os logísticos aqui do Braz, em São Paulo. Vem comigo agora! E dando continuidade, olha só, a live de hoje aí você vai encontrar aí fornecedores, olha só, fabricantes aí de jeans feminino, tá ok? Diretamente aqui da feirinha da Curcord em São Paulo, no Braz. Então você que não conhece aí ainda, olha só, se programem para você vir conhecer aqui. Se você é novo aí, caiu agora aqui nessa live aí, se programem para você conhecer um dos melhores fornecedores, e fabricantes de moda feminina, moda masculina, tá ok? Eu estou fazendo um tour aqui completo, para que você possa ver com seus próprios olhos aí, que também tem preços competitivos aí, olha só, e dá para você revender e lucrar bem aí moda feminina, moda masculina, com o preço diretamente aí, das feiras da madrugada no Braz, na feira da madrugada em São Paulo, na feira da madrugada na 25 de março, tá ok? Aqui você encontra, olha só, moda masculina, calças jeans, camisas gola polo, vestido jeans feminino também. São preços variados aí, tá ok? Olha só, ao decorrer do vídeo aí, eu vou estar deixando aí alguns valores para vocês, vou estar deixando também aí algum contato dos fornecedores desse vídeo, ao final desse vídeo aí, ou no chat aí dessa live, né? Estou deixando aí os telefones para contato desses lojistas, para que você possa estar comprando aí, e revendendo roupas aí com preço diretamente aí da fábrica, tá ok? Aqui também tem fabricantes, olha só, de moda fitness, moda fitness feminina, moda fitness masculina, tá ok? Então faça seus pedidos aí, lembrando aí que eles enviam, através de discussões, transportadoras, dendlog, aqui estamos aqui agora no corredor G, tá ok? Aqui é tudo separado e organizado por letras alfabéticas, né? Aqui é no corredor G, olha só, aqui você vai encontrar também moda feminina, tá ok? Aqui é um ambiente seguro, tá ok? Então você pode estar comprando aí, e não vai correr o risco, né, de ter seus pertences furtados aí, tá ok? Então se programa aí, gente, olha só, aqui você vai encontrar também moda feminina. Você que é novo aí no canal, né, caiu agora de paraquedas, se inscreva aí, compartilha aí esse vídeo, para que outras pessoas assim como você, possam estar comprando, olha só, de forma tranquila e segura e estar vendendo aí na sua cidade, tá ok, gente? Se tiver alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários. Aqui também tem fornecedores e fabricantes, olha só, de moda plus size feminina, tá ok? Vou mostrar outros modelos aqui, aqui na banca 96. Ao decorrer do vídeo aí, vou estar deixando aí os contatos desses lojistas, para que você se sinta, né, mais seguro ao comprar online, ou se, de preferência, né, venha comprar aqui nas lojas, nas bancas aqui, no atacado, no Braz, na feira da Concorde, que é conhecida aí como um dos maiores polos de confecções do sudeste e tal, ok, gente? Olha só, aqui você encontra também jeans aqui, a parte de 3x130, 3 jeans por 130. Também aí, se você quiser um preço mais competitivo, se inscreva aí no canal, porque a gente mostra também aí fornecedores de jeans aí no Moda Centro de Santa Cruz de Capibaribe, que é conhecida como a capital do jeans, que você vai encontrar jeans aí a partir de 25 reais no atacado, tá ok? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a nossa equipe vai estar respondendo aí a todos vocês, tá ok? Aqui vocês viram aí fornecedores e fabricantes de moda feminina, moda masculina, moletom também, olha só, com preços aqui, olha só, de 80 reais, a gente também tem lá no Moda Centro, a partir de 40, 50, 30 reais, tá ok? Se inscreva aí no canal e deixa um comentário aí que eu vou mandar os links dos vídeos com o preço mais competitivo das mercadorias para você comprar e revender aí na sua cidade. Aqui, olha só, tem outro box aqui que também vocês vão encontrar, moda feminina, moda em alfaiataria, moda balada, tá ok? Aqui, olha só, na feirinha da Concorde, olha só que coisa boa. Então, você que é novo aqui, olha só, se inscreva aí porque a gente mostra aí para vocês os melhores fornecedores, os melhores fabricantes de moda feminina, moda infantil, na feirinha da Concorde, em São Paulo, capital, no Braz, tá ok, gente? Se programa aí, você encontra também aí, olha, bonés, acessórios, sandálias, calçadas, tem as placas aqui informando aí todos os setores, o que é que você encontra, né? Tem sanitários também aqui, olha só, tem vestidos aqui também, tem moda balada, roupas para festa, tudo aí com preços diferenciados que você pode estar comprando e revendendo aí na sua cidade. Então, se você é novo por aqui, eu sempre gosto de lembrar, né? Se inscreva aí no canal, gente, porque a gente mostra aqui para vocês, olha só, os melhores fornecedores, os melhores fabricantes, os melhores lojistas com preço, olha só, competitivo, que dá para você lucrar bem. E vender aí, olha só, moda em alfaiataria, vestido longo, vestido curto, roupas para festa, roupas para balada. Aqui, agora, estamos na rua aí, tá ok? Hoje está bem tranquilo aqui, na realidade, por conta do devido do feriado aí, tá ok, gente? Mas aí, não se preocupe, porque essa live também vai ficar salva aí, para que depois você possa voltar, possa estar pausando aí e perguntar, né, os contatos dos fornecedores e dos lojistas que trabalham aqui, olha só, com preços aí, competitivo, tá ok? Aqui você encontra também moda feminina, calças, alguns valores aí, os fornecedores deixam os valores esportes e tem outros valores, tem os fornecedores que não deixam os valores esportes, tá ok? Olha só, aqui também se encontra moda masculina, tá certo? Olha só, com preços aqui, a partir de 35, 50 reais no atacado, entre em contato aí com este fornecedor, link no contato, no comentário fixado aí, tá ok? Ou no chat aí dessa live, eu estou agora na banca 184, com outro fornecedor aí que também trabalha, olha só, tem camisas aí próprias, tá ok? São vários modelos, tem camisa social aqui também, deixa eu mostrar aqui as bermudas como um todo, para que você possa ver aí um mix de produto deles, tá ok? Deixa eu mostrar essa daqui também, ó, jardineira também, é o casaco esportivo, aqui também você encontra peças bem alinhadas aqui, olha só, estamos aqui diretamente na feira do Brás, em São Paulo, na capital, tá ok? Mostrando aqui para vocês a feirinha da Concórdia e a feirinha da madrugada no Brás, então se você é novo por aqui, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, olha só, para que pessoas possam comprar com vocês. Aqui é separado por bloco, olha só, agora estamos no bloco roxo, tá ok? E lá na frente tem outros blocos, vem aqui comigo, quero mostrar esse outro box aqui, que é a banca no corredor I, aqui você encontra, olha só, moda feminina, vestidos alinhados aí, vestido para festa na banca 211, então venha conhecer aqui, olha só, algum desses fornecedores, desses fabricantes, para que você possa estar vendendo aí. Estamos aqui diretamente ao vivo, né, na feirinha do Brás, na feirinha da madrugada, em São Paulo, mostrando aí vários fornecedores, vários fabricantes de moda feminina, moda infantil, moda masculina, com preços que cabem no seu bolso, né, aqui saias evangélicas também, saias secretárias, todos os links aí no comentário fixado dos lojistas, né, dos fornecedores, e a gente também tem a lista de fornecedores e fabricantes, que você pode estar adquirindo aí, né, o contato aí, mais de 700 contatos de fornecedores e fabricantes e lojistas, que trabalham aí, olha só, com preços acessíveis, um preço competitivo. Vem aqui comigo que eu quero mostrar esses vestidos aqui, olha só, evangélicos, lembrando, estamos aqui ao vivo, diretamente da feira do Brás, em São Paulo, mostrando aí vários fornecedores, vários fabricantes de moda feminina, moda masculina, vestidos aí, olha só, vestido para casamento, batizado, vestido para madrinha, tá ok? Olha só, com preços aí diferenciados, são a partir de 180 reais aí no atacado, lá em cima tem outros modelos também, se você caiu aí de paraquedas, compartilha aí esse vídeo, né, para que pessoas assim como você, possam estar comprando aí, olha só, moda feminina, com preço competitivo, tá ok? Aqui também começa agora as saias evangélicas, é bom dar ênfase, né, porque tem muitas meninas que procuram aí fornecedores e fabricantes de saia evangélica, e aqui você encontra também, olha só, jeans e moda infantil, tá ok? Já mostrei aquele box ali para vocês, mas é sempre bom dar ênfase que aquele box fica no corredor G. Vem aqui comigo agora, eu quero mostrar esse outro corredor, que é, deixa eu ver aqui, é o corredor I, é o corredor I, eu já mostrei alguns. Olha só, dando continuidade aí gente, você vai encontrar aqui também na feirinha da Concordia, em São Paulo, no Brás, é sempre bom dar ênfase, Ué, onde é esse fornecedor, onde é esses lojistas aí que você mostra aí? Estou aqui agora no Brás, em São Paulo, mostrando aí para vocês lojistas e fabricantes, olha só, de moda feminina, moda masculina, que são preços aqui a partir de R$7,00, R$12,00, R$20,00, tá ok gente? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. E esse corredor aqui é o corredor I, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, corredor I, aqui ao lado, olha só, tem a praça da alimentação para você tomar o café da manhã, o almoço, a janta, tá ok? Tem jeans aqui também, a partir de R$65,00 no atacado, deixa eu mostrar esses jeans aqui, olha só, jeans aí. E você que chegou aí agora de paraquedas nessa laje aí, compartilha aí com outras meninas também, tá ok? Para que as meninas possam estar conhecendo aí os fabricantes e os lojistas que a gente mostra aqui para vocês. E aí eu quero mostrar agora esse box como um todo, as bolsas, bolsas a partir de R$15,00 no atacado, aqui você também encontra vestidos, olha só, bolsas a partir de R$20,00, moda evangélica, moda secretária, blusas a partir de R$20,00 no atacado, tá ok? Não tem como eu mostrar em detalhes aí cada mercadoria para a live não ficar muito grande, apesar que já está, tá ok? Mas aí não se preocupe, porque essa live vai ficar salva aí, tá ok? Depois você pode consultar ela. Agora eu estou aqui no corredor J, tá ok? Deixa eu mostrar esse box aqui, olha só, que trabalha aí com camisas de personagens até o tamanho G3, tá ok gente? Aí você vai encontrar camisas de personagens de anime, camisas de filmes também, tá ok? Aí são vários modelos diferenciados. Entre em contato com o fornecedor. Link aí no comentário fixado com todos os fornecedores e todos os fabricantes que trabalham aí com preços acessíveis. E lembrando que quando você entrar em contato, possa ser que possivelmente alguma dessas peças aí tenha acabado, tá ok? Mas aí não se preocupe, porque como a gente está na indústria, aqui na fábrica mesmo, sempre está saindo aí fornecedores e fabricantes com preço acessível, preço competitivo que dá para você lucrar bem ao vender as mercadorias, tá ok gente? Olha só, aqui é tudo bem organizado. Tem a saída de emergência aqui caso ocorra algum convênio, né? Também tem instituto de incêndio, ou seja, você vai estar aqui num ambiente seguro, tanto para você comprar, né? Você quer vir com a família, quer vir com o esposo, com o marido, aqui na feirinha da Concórdia em São Paulo. É um ambiente seguro, igual ao Moda Santa Cruz de Capibarito, tá ok? Aqui tem tudo, tem segurança, tem a praça da alimentação onde você pode tomar o café da manhã, se degustar com o almoço também. Aqui também você encontra moda feminina, moda de franquete e a linha esportiva. Deixa eu mostrar aqui a linha moda praia logo, moda praia, tá ok? E aqui a linha masculina, tá ok? Aqui também você encontra a linha masculina e esportiva, moda evangélica, moda secretária, vestido novo, vestido curto, moda balada, roupas pra festa, roupas pra casamento, tudo aí diretamente aqui dos fabricantes, na feirinha da madrugada no Braz e feirinha da Concórdia em São Paulo, né? No Braz. Aí pra quem não conhece, é conhecido como um dos maiores polos de confecções do Brasil e também tem a 25 de março aí, tá ok? E você que caiu agora de paraquedas, estamos agora ao vivo aí mostrando pra vocês os melhores fornecedores e os melhores fabricantes lojistas que trabalham com preços aqui, olha só, acessíveis, na feirinha da madrugada na Concórdia em São Paulo, aqui é na rua, entre a rua I e a rua J, tá ok? Deixa eu mostrar outros modelos aqui pra vocês. Se tiver alguma dúvida, olha só, deixa aí no comentário que a nossa equipe vai estar respondendo vocês aí. Aproveite que o chat aqui estamos ao vivo e entre em contato aí com esses fornecedores, com esses fabricantes. Se tiver alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo aí a todos vocês. Olha só, aqui você encontra jeans a partir de R$ 49,90, R$ 64,90, jeans feminino, tá ok? E também você encontra aí, olha só, moda praia feminina, vestidos, ombreira também, tudo aí diretamente aqui da feira da madrugada no Brás, feira da Concórdia no Brás em São Paulo, capital, com preços aí competitivos. Aqui você encontra com este fabricante, é moda praia, olha só que coisa boa, moda praia com preço aí acessível. Aqui também tem outro box aqui muito alinhado, diga-se de passagem, olha só, trabalha com bonés, chapéu, né, moda praia, saídas pra praia também, biquíni, maiô, pareô, moda evangélica, com preço, olha só, diferenciado, que cabe no seu bolso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando que estamos aqui ao vivo diretamente da feira da madrugada no Brás, feira da Concórdia em São Paulo, na capital, no Brás. E eles enviam através de discussões, transportadoras, correios, dendlog, tudo aí, olha só, com preço diferenciado, com preço competitivo, que cabe no seu bolso e dá pra você lucrar bem aí ao vender as mercadorias desse fabricante. Se tiver alguma dúvida, eu sempre lembro, né, deixa aí nos comentários aí, deixa aí no chat, que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. E se você é novo aí no canal, se inscreva, porque toda semana a gente sempre leva os melhores fornecedores e os melhores fabricantes aí de moda feminina, moda masculina. Deixa eu mostrar essas camisas aqui também pra vocês. Olha só, camisas aí, manga longa, manga curta, moda social, camisas com preços aí acessíveis, né, que cabem no seu bolso pra você que quer revender. Ou pra você que já vende, é melhor ainda porque você vai comprar diretamente aqui da fábrica, tá ok? Estamos agora ao vivo aqui na feirinha da Concórdia, em São Paulo, no Braz, mostrando aí fornecedores e fabricantes, olha só, que trabalha aí com preços acessíveis e um preço diferenciado, tá ok? Lembrando de toda a segurança, olha só, aqui tem a saída de emergência, tem chitor pra incêndio, tem banheiro, tem sanitário, tem ambiente pra você tomar o café da manhã, almoçar, degustar aí. E deixa eu mostrar esse fabricante que também trabalha aí com a linha masculina, camisas masculinas aqui a partir de R$25,00 no atacado, na banca R$293,00, tá ok, gente? Aqui você encontra gola polo, manga longa, manga curta, calça também, olha só, tudo aí com preços diferenciados. E vestidos aí evangélico, moda evangélica, moda praia, vestido pra festa também, tá certo? Aqui é o corredor J, onde você, olha, pronto, deixa eu mostrar ali, olha só, lá ali ao lado tem os sanitários, tá ok? Tem os provadores também, deixa eu mostrar aqui essa parte aqui pra você conhecer mais um pouquinho mais. Ó, aqui tem esse fabricante também de vestido e aqui é a parte dos sanitários. Os sanitários ficam nesse corredor, não tem como mostrar, olha, é um espaço familiar, tem os provadores aqui também, tem o faraldário também, tá ok? Deixa eu mostrar aqui, olha, aqui nessa parte aqui fica os provadores aqui pra vocês, olha só, os provadores, onde você pode pegar roupa lá e vir provar aqui, tá ok? Aqui é o masculino, do outro lado aqui é o feminino, tá ok? E aqui também tem água pra você beber de forma gratuita, tá ok? Só trazer a garrafinha e encher aqui, tá certo? Olha só, deixa eu mostrar aqui, olha só, aqui o bebedouro, tá ok? Faça uma pausa, se hidrate aí. Olha só, aqui é o espaço familiar fraudário, né, caso você queira trocar as fraldas do menino aí, tá ok? Então, olha só, é um ambiente aí todo sinalizado, né, um ambiente familiar, um ambiente seguro, que você pode estar vindo aqui na Feirinha da Concórdia aí em São Paulo e está comprando aí, olha só, moda feminina, moda masculina, de forma tranquila e segura. Aqui é a parte de terra, tá ok? Lá embaixo tem outros lojistas também. Não tem como mostrar tudo pra você ir pra lá e vir não ficar grande. Então, olha só, se programe, venha conhecer aqui a Feirinha da Concórdia aí em São Paulo e está comprando e revendendo roupas aí de forma tranquila e segura na sua cidade, tá ok, gente? Se inscreva no canal porque na próxima semana eu vou levar pra você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito com o sininho ativo para que você não fique de fora e não perca a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes, com os lojistas que eu mostro aqui pra vocês toda semana. Lembra também, olha só, de compartilhar esse vídeo para que pessoas assim como você possam estar comprando aí com fornecedores, com fabricantes, com lojistas que realmente existem e que vão mandar a mercadoria conforme você comprar. Deixa o like se gostou desse vídeo e no final desse vídeo aqui vou deixar esse outro card aqui, olha só, para você também assistir aí esse fornecedor de que trabalha com moda feminina. Pessoal, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!